Olá, meus amigos! Aqui é o Adilson Zirad, DJ Adilson e tiozinho, né? Tudo em um só, um pacotão. Como se fosse grande coisa, né? Então, pediram pra mim comentar um pouco sobre a produção que eu tô fazendo aí, do Mutumba, né? MC Mutumba. MC Mutumba não é um protesto contra a música ruim. Embora nós sabemos que a música ruim, ela tem um espaço abrangente, né? Ela tem um espaço rápido e faz dinheiro rápido, né? Todos nós sabemos que a música lixo, a música lixo, ela tem uma abrangência muito grande. Ela vende, ela faz dinheiro rápido, né? E eu criei muita música lixo. Muita música lixo eu já criei. Mas, olha, eu já criei tanta música lixo que você não tem noção. A prova maior foi a minha música, a dança da minhoca, né? Entendeu? E faz dinheiro rápido. Ah, então você tá pensando no dinheiro? Não, é uma produção pra uma gravadora. Me contrataram e falou, Adilson, você faz aí uns rap gospel legal, que é um trabalho seu, tal. Mas nós estamos precisando de alguma porcaria no mercado. Eu falei, é comigo mesmo. É, claro, respeitaram as minhas músicas evangélicas, né? Meu hip hop gospel, que é bem sério. São mensagens positivas. Mas, eu sou um profissional da área. E falaram pra mim, você tem como produzir uma porcaria? Eu falei, comigo mesmo. Desde que não ofenda a mulher, não fale de apologias nem drogas. Não ofenda as mulheres, né? Porque hoje em dia tem muita gente que pensa que pra ganhar dinheiro tem que falar de bunda, vagina. E que é o cara. É o Hulk, né? Então, é isso aí. Aí a gente busca lá no interior, aquele lado desgastado. Já é aquele lado que a gente desconhece. Conceira nas costas aqui, cara. Aí, lançamos aí o MC Mutumba. Boa sorte pra vocês na gravadora, tá bom? Deus seja louvado. Um abraço a todos vocês aí. Que todos possam se cuidar aí. Tô sem máscara porque eu tô em casa, né? Tá muito calor. Hoje é uma sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2021. E vem aí, Mutumba! Um abraço! Um abraço!